Olá, estamos falando aqui da Sul e Ré. Nós chegamos num grupo de 5 pessoas a Istambul, fomos muito bem recebidos pelo pessoal da clínica, levados até o hotel, depois até a clínica. Fizemos o transplante capilar com a equipe maravilhosa que nos deu todo o suporte possível, tanto no hotel quanto na própria clínica e durante o transplante. Recomendamos muito, conhecemos através de indicações e chegamos até aqui com todo o suporte possível e não temos medo de me recomendar. Até mais!